Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Gente, eu não aguento mais Barulho de geladeira, mano Cara, não vejo ninguém Opa, tem uma seta Consegui a seta, mano Alô, gente, alguém? Ali tem outra seta Uma porta Ele te vê Sem sair daqui Perda Gente, alguém me ouvindo? Que bom, ele vai para os 300 bits Blue Heim, ele vai para os 200 bits Agora até combina certinho, só idoso Gente, alguém? Ai Que lindo, vai ser um casal, vocês dois Sim, quero ir meu namorado Ai, que bonitinho que ele é Ele é tão bom Amor, amor O que foi, mulher? Tudo bom? Gente, subi a para você, ó Ai, ó Ai, ó Ai, ó Ai, ó Ai, ó Ai, ó Esse careca aí Você parece um cotonete É de família, cara Nossa família da subiuzinho É, eu estava tentando É, eu estava tentando Ó, tem alguém aqui atrás da parede Alô, está me ouvindo atrás da parede Tem alguém atrás da parede É o pau? Tem alguém aqui Calma aí, eu vou tentar dar a volta Eu vou tentar dar a volta Alguém vem comigo, eu não quero ficar sozinho Não, mas tem uma seta pro outro lado É, então Eu estava tentando seguir a seta Cara, eu abaixei o volume do ambiente, mano Porque essa geladeira está me deixando louco É, foda Vamos tentar encontrar o homem preso na parede Aqui Aqui, aqui, aqui Caramba, ele está sozinho Aqui, aqui, aqui Uma escada, uma escada Eu vou subir Eu entrei, não Ele aqui, achei Achei, não tem saída Não vem, não tem saída Não, não vem Eu já entrei Eu já entrei também, foda Bom, está todo mundo Nos encontrou Nossa, o cara é corcundinho É o seu irmão Meu irmão, ele também é caralho Puta que pariu Parece dois planetas Mas se encontrando colidindo Olha Aperta a ver pra falar Dois planetas colidindo Caralho, seu irmão não está bem não, mano Não, fala alguma coisa, irmão Seu irmão não está bem não, mano Na moral, cara Ô, Cap, seu irmão está vidrado no lança Olha isso É uma história complicada na família Ele desapareceu há 28 anos Ô, tem um monte de rádio aqui, gente Pega a rádio, pega a rádio Ele desapareceu todo o tempo Senhora, você é muito rápido Ó, a gente se cura A gente se cura tomando água, viu Alô, estão me ouvindo? Estou falando no rádio Vocês estão me ouvindo no rádio? Vocês estão me ouvindo no rádio? Alô Vocês estão me ouvindo no rádio? Estou Vocês estão me ouvindo? Eu estou Você está me ouvindo? Estou ouvindo a senhora Estou ouvindo a senhora Sim, sim, perfeito, então No rádio, né? Minha voz está radial É só porque está radial Tem um bilhete aqui Perfeito Mano Teu irmão não está bem, mano Ô, está ouvindo eu? Tamo, 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 tamo Pô, então me responde, cara BDP Mas eu só ouvi agora Seu cabecelico de apito no caralho Ah, com a pita é tua aí, ô caralho Ô, casal Deu, 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 deu Eu vou botar a mão na tua cara, hein, cara Eu tamo, tamo Tamo, falo Para de falar do rádio Jeregotango, cara Caralho, porra Como é que para de falar no rádio? Solta o rádio, aperta R Você tocou o rádio, porra? Cara, por que você anda olhando para baixo, mano? Finalmente te encontrei Vocês também, tudo andando para baixo, cara Isso Caralho Caralho Eles estavam se comunicando por assobios É de família, mano É a família do periquitinho Irmão, que saudade de você Não sou seu irmão, não, porra Não sou seu irmão, meu amigo Meu irmão Calma Meu amigo, meu irmão Ó, tem pílula anti-ansiedade aqui também Olha, tem uma carta É a entidade 3 Eu vou ler isso sim Irmão, eu só tenho 13 anos ainda Irmão, eu desconfio desse canal Ah, ler nota Ah, dá para ler a nota sim na mão, mano Cara, é uma porta que come as pessoas, mano É... Obrigado, irmão Você é o meu irmão, irmão Gente, tem uma porta que come, viu? Eu também Vamos encostar a carequinha Vamos Eu lembro daquele dia que nossa mãe fez um bolo de milho Esfrega a carequinha Eu lembro Eu lembro o dia que nossa mãe fez um bolo de milho, sabe? Eu tenho um bolo Esfrega a carequinha Na família de vocês, vocês suviavam Na nossa, a gente esfregava a careca Ah, que lindo, né? Eu acho bacana Eu respeito as tradições familiares, viu? É, mas cadê meu irmão? Parece que... Cadê seu irmão? Cadê seu marido? É meu marido, cara É verdade Eu esqueci, mano Ó, tem um aqui, ó Dois Quatro Ó meu irmão ali Um, dois, quatro É meu namorado, cara Cara, porra, confundo, velho Primeiro, você falou É meio estranho confundir irmão com o namorado Cara, você sabe quanto tempo que eu fiquei desacordada? Eu fiquei desmaiado muito tempo Ó o código do elevador É um, dois, três, quatro Ah, é fácil É quatro Dois Sete Ih, caralho Quatro Dois Cinco Sete Quatro Dois Cinco Sete Por que isso? Não é, não é, não é É Calma aí, deixa eu botar Quatro Dois Cinco Sete Valei Vem Seu marido ficou lá Seu marido ficou lá Cara, por que que ele é tão lindo, cara? Você vai buscar ele Vai buscar o marido É quatro Dois Cinco Sete Ele tem que saber a senha Ah, não dá pra unsar de novo É, fora Tá me ouvindo? Ah, ele veio, ele veio Oh, Raman Deixa a gente descomunicar, cara De família, mano Pô, a janela nessa comunicação familiar deles aí Tá complicada Vai, que é mais recurso, hein? Esse é o senhor da puta, vem aqui, ó Irmão Irmão? Cuidado, cuidado Que tem uma porta que sorri e come pessoas, viu? Só pra avisar Ó essa porta, ninguém entra nela, não? Ah, foi onde a gente veio, caralho Confio, confio no meu irmão Ele é muito inteligente É pra compensar o outro irmão, né? Não sei, senhora Aí Ô, onde é que você pegou uma lanterna? Eu podia ouvir, eu podia ouvir, venha Eu podia ouvir, eu podia ouvir O irmão dela pegou a lanterna Onde você pegou? Eu peguei um pé Eu peguei um pedaço de pé Eu podia ouvir, eu podia ouvir Eu podia ouvir Eu tô cheia Mano, me perdi, gente Gente, eu me... Gente, onde é que vocês estão? Me perdi Oi, senhora Eu vim aqui Eu achei uma cômoda aqui Com umas lanternas aqui Eu peguei Onde, onde? Traz uma pra mim Traz uma pra mim Não posso trazer Tô com seu marido meu aqui E... Retorna pro elevador É tipo assim Seria muito bom se a gente já desse juntinho, né? Pra fazer as coisas É, tá correndo igual uns psicopatas Obrigado Achei Achei Olha aqui Olha aqui Olha aqui Todo mundo aqui Olha aqui Olha aqui Que isso, meu senhora? Você comeu isso aí? Comi Cara, eu me perdi Irmão, onde é que você tá? Você precisa de uma lanterna, burro Eu fiz uma média pra você Ainda falando que você era inteligente Você é burro Volta aqui Volta no começo É o negócio Eu já saí dessa faixa Eu não tô me levando aqui pra vocês Ah, mano Você tá brincando, velho Não é possível, velho Cara, o cara ruxa todo jogo, cara É inconsequente isso, velho Vai ficar sem lanterna Tomara que coma ele a porta que come pessoas, mano Tá bem? O que aconteceu? Quem gritou? Só pra relaxar aí Relaxa, relaxa Aí, gente, ó Picharalho Ô, pegaram uma garrafinha que tinha ali no... Gente, eu fui Azul, tô com vermelho Gente 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 Vamos subir uma c... Eu só preciso ser mais rápido que a velha Eu só preciso ser mais... Não sei se eu repito Eu peguei uma orelha Eu acho que meu namorado morreu Eu acho que meu namorado morreu Azul, os caras em todas as... Calma, calma Fica tranquilo Eu peguei uma orelha Eu peguei uma orelha Eu tenho uma perna Eu tenho uma perna Vamos juntar com o pé do Alan A gente junta a orelha Mano, era tipo um desenho que eu fiz na escola, tá ligado? Aqueles homens de palitinho Ele voltou pra me assombrar É só o Falco, não tá aqui Ué, aqui, eu aqui, ó Aqui na parede Olha, de novo Você não falou que tá vindo outro andar, ô burro? Eu gostaria muito Eu gostaria muito que todo mundo ficasse junto A gente não precisar falando desse rádio horrível Que estoura os ouvidos, mano É mó bom o rádio, mano Meu irmão tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Aqui, ó Olha, assistindo Strangers Planes, mano Não dá pra ligar Ele já ligou Peguei água A água cura a vida Alguém tomou dano? Você tomou dano? Eu não tomou dano Eu não tomou dano Mas tem que correr Tô, tô Mano, o Fal já sumiu de novo Só pra avisar Esse cara, ele não consegue Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, gente Eu tô vendo, eu tô vendo Vem ver Por que que parece que o Fal tá num helicóptero, mano? A voz dele fica É, não entendi Voice mod O cara saiu do RP, mano Porra, é voice mod, mano Ó, tá vermelho Ele vai vim Ele vai vim Tá vim Foda-se 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 Não sei que porra é aquela, não Gente, alguém na escuta? Alguém na escuta, câmbio Eu saí correndo muito Alguém gritou Alguém gritou Gritou Eu me chupou Eu me chupou Eu preciso de água Eu preciso de água Eu preciso de água Minha filha da puta Atenção, informação importante Vou morrer Eu vou morrer Gostar Você tá vindo atrás de mim Agni, já foi nos cem bits Ai, é minha filha Eu vou morrer Ai, irmão Me salva Alguém na escuta, alguém na escuta, câmbio Tô te vendo, carequinha feio Alguém dá água, porque alguém pegou uma água Pelo amor de Deus, cara, tem um bicho comendo aqui o cunho, tava a esperar Alguém na escuta, cara, o bicho tava muito... Caralho, o bicho tava muito na minha frente, cara, que isso Tá vermelho ainda, não quero sair daqui Gente, eu quase morri, eu vi meus olhos passarem pela minha vida O que a gente faz? O que a gente faz? Tá tudo vermelho os tetos É, vou tirar a água do cu Tinha um homem sombra, tinha um homem sombra É uma chave de fenda, onde você achou? Tá voltando, ele tá voltando, ele tá voltando Quem tá vivo? Quem tá vivo? Cheque de quem tá vivo O Fal morreu Escreveu ali no canto O Fal morreu Eu tô vendo um arquivo aqui que diz sobre a entidade Eu tenho que achar a porta luminosa, seguir o coração Batimento cardíaco Mentira que a porta luminosa tá ali atrás Caralho, tem um monte de enigmas Mano, como é que eu vou chegar na porta? Ai, achei Achei Gente, eu voltei Gente Gente, eu voltei, eu voltei Nossa, cara, vocês não sabem bem o que aconteceu O que aconteceu? Cara, um monstro me pegou no meio do corredor Ele arrancou minha alma Eu tive que achar minha alma, velho Pior que é verdade, né, mano? Foi isso, mano, que aconteceu Eu achei muita coisa, eu achei muita coisa Não dá Eu achei um código Cadê, 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 cadê Cadê o que aconteceu? Eu tô morrendo aqui, eu preciso de água, eu tô morrendo Eu achei um código, mas... Eu preciso da senha É quatro dígitos pra abrir uma caixa Dentro dessa caixa deve ter algo secreto Cara, vocês não querem jogar junto? Por que vocês me tratam com desdém, seus babacas? É porque ninguém tá junto mesmo Tá todo mundo falando um monte de coisa Eu achei na hora... Ele tá me olhando, ele tá me olhando Ele tá me olhando, a cabeça A cabeça come cu Eu tenho quatro números aqui É um horário Você tá brincando, essa cabeça é muito boa, velho Morri de novo Gente, a cabeça come cu Me matou de novo, onde é que vocês estão? Gente, gente, calma aí Ô, 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 Alan Eu brinquei Ostras, que escarinhos Caralho de novo, cara A cabeça come cu 0, 6, 50 Calma, calma, calma Não dá, eu tô sendo perseguido por muitas coisas estranhas Cara, tem um cavalo, mano Tem um cavalo, tem um cavalo aqui, mano Cara, quem que desenha... Seu filho da puta! Seu bosta! Não dá pra dizer nada, cara Eu tô aqui perdido Babaca mesmo, né? Gente, achei aqui um armário com muita medicação, velho Vem aqui Paulo, você que arrumou o cavalo? Olha, entra aqui, ó Tem um negócio aqui Eu arrumei o cavalo, aí abriu essa porta, ó Tem um negócio dentro Ah, a gente precisa do relógio Parece... Ah, a gente precisa dos... Entra na porta, Vx É a porta do cavalo! É que Vx, o rádio existe por um motivo Porque cada um vai andando Descobrindo as coisas, né? Porque andar junto é bom, né? Pra gente fazer um negócio Andar junto... Andar junto até vir o demônio correr atrás de alguém, né? Daí todo mundo sai correndo, mano Ah, sai fora Ó, tá vermelho aqui Eu não vou ali nem fodendo, mano Ai Vx, Vx Vem cá, Vx Alguém derrubou Tá todo mundo vivo Tá todo mundo vivo Ai, mas a porta tá aqui! A porta aqui, come cu, tá aqui, calma Corri Foda-se Eu nem sei onde vocês estão, cara Eu não consigo encontrar você Eu não sei também onde você tá Eu tô no corredor A porta tá vindo atrás de mim, gente! Vocês tão me ouvindo no rádio? Gente, eu tenho a perna Eu tenho a perna, eu tenho a perna, mas tá difícil, mano Eu tô num lugar que vem a uma cabeça e come eu Alguém sabe o número de quatro dígitos? Achei os de ponto, achei Aqui, ó, aqui, ó Senha Eu, 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 eu coloquei o horário aqui Que ele pôs o ponteiro Deve ter pra colocar o horário Você colocou aí o horário? Coloquei seis e cinquenta aqui E ele fez Só isso, só Bom, alguma coisa foi feita Bacana Eu tô junto com o Vx aqui Um armário com um código, ok? É isso aqui, Alan? Cara, eu preciso de um código É, achei um código Achei, tá falando pra olhar nos corpos, Vx Olha nos corpos que tem um segredo Tem o número Achei um código aqui Entre um, dois, sete Gente, vamos Cara, ó Calma aí Deixa eu falar um negócio Eu estou numa sala que tem um monte de vaso Deixa eu falar um negócio Eu tô numa sala que tem um monte de vaso E tem uma carta aqui escrito Que os vasos dessa sala tem algo importante dentro Um deles Só que precisa de algo pra quebrar Algo como um martelo Então nessa sala precisa de um martelo Só isso que eu preciso falar Gente, vamos usar então o microfone do Discord Porque, tipo assim, tá todo mundo usando rádio, né, amor Até quando vocês estão com peças Ah, mas daí quebra a imersão gamer, né Porra Da hora essa imersão A imersão tá aí no palco Da hora Ai, dói Ah, preciso de algo pra quebrar, mano O código é 8137 É o... Eu vou tentar usar na caixinha Vou tentar usar na caixinha Vx, tem um negócio aqui pra pegar as pílulas Tô cheio já 8, 1... Alguém aí quer uma mãozinha? Ó, não vou falar mais no rádio dessa porra, não Achei o martelo Tanto tem umas pílulas aqui pra pegar ali, ó 8137, que o código Não é, não é Eu tentei e não é E tem alguma coisa atrás de mim aqui Não é 8137 Tudo bem, pode não ser pra esse Pãozão aí, mas anota esse número aí Sim, sim, sim É algo... Eu vou morrer, eu vou morrer Tá escrito aqui assim Have you seen a lockpad 8137? Então Eu botei 8137 na concessionada, mano A gente precisa achar uma fita cassete Pra botar lá naquela TV Abriu, Fal Era isso sim Abriu, 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 abriu Achei um... Achei um alicate Eu achei um alicate Eu tenho um alicate Onde é que vocês estão, gente? O Fal morreu O Fal morreu Gente, eu queria muito achar vocês Achei, achei vocês Vem aqui, vem aqui, vem aqui Quero vocês Eu tô vindo Eu tô do outro lado Aqui que tá os vasos É aqui que tá os vasos Ah, oi O Fal morreu aqui com a maleta Então, a maleta são os itens deles O Cap, você tá com o Matalo? Eu tenho um martelo aqui Então, vem aqui É aqui que tá os vasos É aqui onde eu tô que tá os vasos Tenta chegar aqui Como é que eu chego aí? Não sei Tô falando, tô falando Segue minha voz Segue minha voz Calma aí que aqui não tem saída Tá me ouvindo? Aí, aqui, aqui, aqui Aqui, quebra os vasos Quebra os vasos Tem um monte de vasos nessa sala Onde? Aqui, ó Aqui, ó E abre as gavetas Que tem item também, ó Aqui, ó Pega aqui Pílula anti-stress Aqui, ó Pega Que coisa aí Ó, aguinha aí Pega a aguinha aí Pega a aguinha, gente Vocês tão deixando Pega a água Eu tenho um monte de item aqui Mas eu pego Eu acho que eu não consigo mais pegar Eu tô full também Ó, tá ficando vermelho Tá ficando vermelho Fudeu Agora Ele tá vindo pra cá É, mas é É O armário aqui, né Só fazer um pedido Porque meu senhor Tá doendo muito Com o rádio Cap, tem mais coisa Pra quebrar aqui, viu Vamos sair do armário, meu príncipe Ah, tá É, né Vamos quebrar o resto Calma, vocês dois Tão com martelo? Saco, e quando um pega Vai falar Mano, tem um monte de item aqui Que vocês tão deixando, viu Ninguém tá pegando Deixa eu ver Se eu também quero quebrar Não, eu não consigo quebrar não, mano Quebra aqui Sério? É Tem uma chave? Não É nada É, tá falando que é pra ter Dentro de um negócio Ter algo Onde? 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 Tá lá na porta vermelha agora Você viu a porta vermelha? Eu não vi Eu vi É, putz É lá pro começo Lá pro elevador lá Aí é foda Aí é foda Aí é foda Fal, você está morto Falta vivo Falta vivo Escreveu Fal Ai caral Ai caralho Esse rosto é perigoso Acho que você não pode olhar pra ele Viu? Carequinha Fal Carefinha Ah não, é o VX Gente Eu estou ouvindo um barulho de choro É, então O Cap pegou uma chave vermelha Viu dentro do vaso A gente precisa ir na porta vermelha Vamos todo mundo Vamos lá Vamos achar o Fal A gente tem que ir A porta vermelha Eu tenho um alicate Vocês viram um alicate pra alguma coisa? A gente realmente tem que achar o Fal O moço está vindo atrás de mim Eu corri O moço Muito feio E parecia Feito com uma caneta 3D Tá ligado? Fal Você encontrou uma porta vermelha? Se você encontrar Fica lá Porta vermelha Eu encontrei uma porta radioativa E você pegou Só uma pergunta Alguém pegou chave de fenda? Eu tinha pego Mas alguém roubou do meu luxo Ah, porque tinha que fechar os tetos aqui Eu precisava da chave de fenda Pra fechar esses negócios aqui no teto Aqui ó Volta aqui no luxo do Fal Aqui ó Pega aí então Eu tô ful Ai, olho Olho, olho, olho Olho, olho Eu entro, mano Posso ler um texto aqui pra vocês? Posso ler um texto? Leia Importante The next area is fully radioactive So if anybody wants to enter A protection switch Is required Otherwise the radiation could kill the person Details It is a shock of the door And only a weapon If the radiation of the room Is on low level To activate this class D Stinger is required Não, eu entendi Eu entendi Eu entendi Eu entendi Eu entendi É, a gente precisa de uma tela de proteção pra ir pra próxima área Por que minha visão tá turva? Eu tô estressado, eu acho Não, já usei Já usei Já usei Mas acho que não Adiantou sim Adiantou 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 Tá falando no rádio, mano Vamos pra cá É pra cá É pra cá É pra cá É pra cá Aí a gente não tem saída Aí foi onde eu peguei o alicate Aí foi onde eu peguei o alicate O Falmi passou o código Eu peguei o alicate aqui Calma, você pegou a chave de foda-se, Cap Você fechou o teto? Então, quem que fechou o teto? Porque tá fechado Foi o Falmi, pô Foi o Falmi Agora? Ué, mas tava aberto quando a gente passou aqui Ô, louco Tá, enfim Vambora Vai na frente aí, ô carequinha Por que, mano? Ah, porque você Careca Ou você é mais foda que eu Cara, você corre mais que eu Quem disse? É o puta que pariu Acho que não precisa É, ah, mais, Cap Melhor prevenir do que remediar, né, mano Na moral ou não Então vai na frente aí, vai Pra eu ver o VX, mano Pra eu ver o VX Cara, você não era segurança da boate? Então vai na frente É, mas você é uma véia louca Aí eu vou na frente Eu não tenho medo Boa Você tá de óculos escuro Nada te abala, mano Ele não pode olhar nos meus olhos Porque eu tenho óculos escuros É isso, é isso Você viu, né? Você viu, né? Vai de ré Vai de ré Vamos de ré Vamos de ré Caralho, cara Tomou bem tomado É que o meu povo de Adão é meio... Ah, entendi, entendi, entendi Caralho Vamos de ré Vamos de ré Scarlett vai pelos 100 bits Noitada, que delícia Tá se lembrando que hoje é mod day Todos os bits enviados vão pros mods Se tiver algum milionário, bilionário, herdeiro no chat Vai, vai, pode virar Aí, 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 vai Pode ir Isso, perfeito Não vai você no primeiro Vamos juntos, vamos juntos 3, 2, 1 Não, senhora Ai, meu irmão Calma, que? Ai Você também tava andando de ré, cara? Não tem nada Tinha andando de ré, ele passando um pau fudido O que você pegou? Eu tenho um olho Um olho? Eu tenho uma perna Eu tenho uma perna Cara, quem que roubou a minha chave de fenda, velho? Eu tenho o nariz Foi alguém Foi o VX que tá com a chave de fenda E cadê o VX? O VX sumiu O cara roubou a minha chave de fenda, né, mano? Não sei Tô estressado Toma uma pílula anti-estress aí Caralho, é de família É de família O pomo de Adão, entendi Mano, então Agora A etapa É tampar todos os buracos Porque assim Eu não achei mais nada Que dê pra fazer A gente tem a chave da porta vermelha A gente só tem que O cara foi escondendo no armário Gente, é uma fumaça Que que é isso? É tóxico É radiação Isso? Só vem aqui embaixo E você vai ter refrescado Olha o VX Que porra nenhuma Vamos lá VX, na escuta, câmbio Tem que tampar O bicho não tá mais aqui Ah, então Tinha um cachorro É isso aí A gente tá na busca De uma porta vermelha, VX Se localizar, câmbio Porta vermelha? É, porque o chave O chat O cap Tem uma chave vermelha Isso, eu peguei Uma chave vermelha Quebrando os vasos Pau Mas vamos juntos, né Príncipe O Pau já saiu correndo Igual com o dele, mano O que no corredor? Olha os corpos Vocês já viram os corpos? Eu não vi Eu nunca vi os corpos Eu não vi Deixa eu ver Ah, tem um bilhete aqui Tem um bilhete aqui Tá, a gente precisa De uma fita cassete Pra mais informações Aqui é o corpo De pessoas desaparecidas Que foram empilhados Aqui, basicamente Olha o Robert Nilo Olha aí É uma Maria aqui É uma Maria aqui Cara, dá pra botar Os pedaços Das pessoas aqui Eu acho que é isso Que a gente tem que fazer Gente, vocês estão Me escutando mesmo? Tamo, ué Mas tá baixo a sua voz Não, mas antes assim Tamo Porque eu tinha falado Na hora atrás Que eu tinha que fazer isso aí Eu acho Não, será que faz muito tempo Que vocês falaram disso Eu não lembro não, mano Eu tô sentindo bem Desculado aqui, viu Ah, pronto Gente, olha o martelo aqui Acho que todo mundo Pega o martelo Como é que eu sei De quem que é o nariz? Olhe para os corpos Eles escondem Um código secreto Preste atenção no sangue Aonde você liu isso, Fausto? Você tá inventando Ali, ali, aqui Eu não tô Ai, cara Por que que eu tô inventando? Olha ali Eu já fiz isso Eu já fiz isso Foi ali que eu abri essa porta Tá vendo aqui, ó Tem um padzinho aqui, ó Ó, eu fiz ali o sangue Eu botei ali, velho Já abriu isso Ah, boa, boa Desculpa Ó, o vestido foi embora de novo Depois ele fala que a gente ignora ele, mano O cara fala duas palavras Sai correndo, mano E como é que você descobriu o código, Cap? Ah, era o vermelho, né? Um, dois, três, quatro, cinco Perfeito, perfeito Entendi Tinha um nariz aqui na... Foi eu que botei pra tirar Pegou de volta? É porque tem que ver a fita VHS Pra saber onde que põe cada pedaço de coisa Então, mas ninguém achou a fita VHS, né? Ele tá numa porta vermelha Ou pode ser um cofre, né? Vermelho Que tem que ser aberto, tá ligado? Você pegou o nariz de volta? Eu tô com a perninha esquerda Eu tô com a perninha esquerda Eu não tô com nada Eu tenho o nariz e o olho Aí a gente veio daí, não foi? Não lembro Ó o VX ali, ó Ó o VX ali, ó Ó o VXotinha Ó a luz vermelha Eu não sei o que a luz vermelha Tem um mostro ali, tem um mostro ali atrás Vocês não estão vendo É melhor... E a porta vermelha, ninguém achou? A gente não encontrou nada Eu não vi nenhum puzzle que vocês fizeram Só tô andando aqui Pela porta vermelha Aí se vocês quiserem compartilhar um pouco Pela porta vermelha Puta merda Tá Vem no cantinho Abaixado, abaixado Irmão, irmão Oi Abaixado, irmão Vou ver se não tava baixo assim o áudio dele Parece que abaixou Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? Alguém morreu? Quem morreu? Calma, calma, calma É outra cópia de fasmofobia? Não, nada a ver Esse daqui tá interessante Esse daqui tá interessante A luz vermelha é a visão do monstro Repito Não andem na luz vermelha A luz vermelha é a visão do monstro Repito Vocês tão me ouvindo quando eu tô no armário ou não? Não, eles não ouvem Eles não ouvem O foda é que eu não achei o caso Porque eu achei o caso do monstro da parede lá, do Risadinha Mas desse daí eu não achei pra saber qual que é o segredo dele Mas eu também não li Agora que eu sei que é do monstro eu vou ler, né, na próxima vez Tem que segurar o rádio então Mas eu tô com o rádio na mão Vocês tão me ouvindo? Ninguém me ouve, mano É, John Brea pelos 100 bits É aquela live do cara com a dicção falhada? Não é, cara Pequena série é Brea pelos 200 bits Muito obrigado Eu não sou bilionária nem herdeira Mas toma esse resto que sobrou do meu vale-refeição, Mods Obrigado Zoom recovery, Brea pelos sub O Fala, onde é que você descobriu que a luz do vermelho é do monstro? Eu acabei de pisar na luz do vermelho e foi pra trás de mim Ele nem tava me vendo, obrigado Achei a TV KS Onde? Então, eu não sei onde é que é a TV Eu não sei onde é que é a TV Eu preciso de guia Eu preciso de guia Então, eu não sei Eu também tô perdido A gente só tem que procurar Eu tô na TV Tô na TV Tô na TV Tô esperando vocês Tô indo passos Tô na TV Cadê? Cadê? Tô aqui Eu achei uma porta Eu achei uma porta aqui É aqui É aqui, a TV é aqui A TV é aqui A TV é aqui A TV é aqui onde eu tô Eu achei uma porta que usa chave vermelha também Tá, calma Vem na TV primeiro Dá a volta aqui Dá a volta aqui Resolveu a subiu? Eu tô assobiando na TV Eu tô assobiando na TV Vem todo mundo É então, tem que usar O cara, tô falando no rádio Tem que usar, mas o assobiu Bota aí, bota aí a fita Aí, coloca aí Coloca aí Boa, boa, boa Tira a luz, tira a luz, tira a luz Os corpos O total nove corpos foram encontrados Perfeito Os corpos foram encontrados Perfeito Os corpos foram encontrados E o empilharam numa sala vazia Tá, tá, tá Algum dos corpos foram encontrados Com uma anomalia neles As anomalias estão a seguir Lena Tá, Lena Lena Senha esquerda, ó Anota aí Lena sem ouvir esquerda Nathan Allen Lena sem ouvir esquerda Ouvida não, orelha Tá, Allen sem o pé Eu tô com o pé, perfeito Carmen Salas Mão direita Tá Ah, são só esses três, então A princípio A princípio são só esses três O último é qual? O último é sem a mão direita Cuidado Vamos voltar lá então agora Vamos voltar lá então agora Tem na chave vermelha, cap Vocês querem ir agora na chave vermelha? É Vamos na porta Eu não vi Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo O Faul O Faul sai da luz, louco O Faul foi na luz Sai da luz vermelha Sai da luz vermelha Saiu, ô careca Botou o normal, botou o normal Tá na luz vermelha ali ainda, mano Tem que esperar a luz Não ficava mais vermelha pra gente passar Pô, mas vai demorar, será? Então Tem que achar Sabe o que tem que achar? Tem que achar a pasta Do caso dos monstros Que daí mostra o que eles fazem Eu tô ouvindo barulho de elevador Você achou o desse? Mas eu não li Eu só achei o primeiro Eu só achei do carinha Eu só achei do carinha A pasta do monstro Tá no corredor em frente do elevador lá Se achar o elevador Eu consigo achar a pasta do monstro Eu sei onde tá a porta vermelha, cap Ó, parou Vamos, vamos Ah não, parou por nenhuma É que de longe não morre Calma, tá vermelho, tá vermelho Calma, calma Caralho, mano Ratox veio a polo sempre Esqueci que hoje era a mod dele Devolve os sub-gits aí Pra eu converter pros modos É ratox, aí é vacilo teu, né Dá pra passar, será? Tipo, agachadinho Desculpa, meu irmão é louco Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu só vou correr na hora que ele aparecer aqui Fazer mão pra coluna, senhora Mas vocês anotaram, então? Qual aí? Eu sim Lena sem orelha esquerda Allen sem a perna esquerda E o último, Salas sem a mão direita A Ana falou que não tem o nariz Não, não tem nariz Sai da porta que trava, louco Tem mão e orelha? Tem mão e orelha Não falta o quê? Então não falta nada A gente já tem tudo É, cadê a porta vermelha? Quem que sabe onde é que era a porta vermelha? Não segurava nem a lanterna e não escutava O Val foi embora Eu falei pra vocês me seguirem porque eu sei onde está a porta vermelha Vamos seguir o meu irmão aqui que ele sabe onde está a porta vermelha É, meu irmão Bacana Vamos lá, então Vai, maninho, vai Caramba, eu tô gostando Olha, filhinha, ó a filhinha Caralho Até que enfim, velho Tá bom, senhora Você devia ir na frente, né? Do diferencial, né? Eu não vejo isso Estão me chorando, hein? Aqui na esquerda, aqui na esquerda Vixi, você tá com a chave de fenda? Aqui foi eu chorando Vixi, você tá com a chave de fenda? Se você ver algum duto aberto com a tampa, tipo, ainda no duto, você fecha Aí, atrás, atrás É mentira, é mentira Só pra dar uma emoção Olha o duto ali, ó Caraca Ali no fundo desse corredor tá a porta É, essa porta é uma porta normal, né? Não uma porta vermelha Não, é vermelha É vermelha mesmo É marrom, né? É invernizada, vai Abrir E o fim de som e pintings? É, o VX, você viu? Agora que ele tá correndo As pinturas, se você começar a ficar louco, você olha pra pintura aqui, ó É? Pra quê? Pra cá, menos do outro Ah, tá Cara, vou ler mais um minuto, posso ler? Pode ler, Fal, pode ler Eu já falei pra eles, Fal É porque eu falei pra eles de perto Porque o microfone é muito ruim no fad Gente, a gente tava na filinha indiana tão bonita Por que vocês saíram correndo, mano? Ó, tem uma mensagem aqui Lê, Fal, lê aí Lê Se você encontrar alguma pintura Olhe para ela de perto L, L Achei, achei Uma tá escrito L A do meio tá escrito B A penúltima, tá escrito A E a outra, se tá escrito Não sei Ah, tá, é T É, puta Não sei que número que é aquilo Não enxergo Vou ver pela live, não dá pra ver É um... O que é isso daqui, mano? Ou é um prédio ali? Eu sou cego? Gente, eu não encontrei na primeira Alguém vem olhar É um T? Aqui, ó Aqui é um A Aqui é um A Então, essa daí é ali no canto dire... Ah, de cantinho fica melhor Cara, não sei O prédio tá atrapalhando Eu não sei que número que é aquilo Onde você tá vendo isso? Pega bem perto Tem um A aqui na direita Ó, ali no canto na... Tira a luz, né, louco? Ah, tá, 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 tá É A B L Ah, tem outro quadro aqui Esse daqui Gente, eu tô no... Eu tô numa caixa aqui Que tem um cadeado com cinco letras Então, Vx, vou falar as letras Vou falar a letra pra você, ó A primeira, não sei A segunda é A A primeira eu não sei qual que é A terceira, Vx, é B, tá? A quarta é L, de Laude A quinta, eu não faço ideia Alguém consegue enxergar, mano? Aqui? Eu não enxergo a primeira nem aqui É, eu também não, eu também não, eu também não Ah, que é Laude que tá escrito? Eu não enxergo aqui não, mano Não, aqui não dá pra ver aqui nem na primeira Gente, eu abri, a palavra era Table Boa, boa, achei que era Laude Eu peguei fuzível, fuzível Tá, a gente ainda não achou Vocês abriram aqui? Ó, tem água aqui, quem quer? Tem água aqui, tem água aqui Vocês ouviram? Sim, ouvimos, Vx Perfeitas condições, perfeitas condições Ouvimos, ouvimos A gente ainda não sabe onde usa esse fuzível, né? Mad Girl vai apulando 5 mil bits Acho que os mods merecem mais Merecem mesmo Obrigado, Mad Girl Obrigadão, viu? Pode que eu tô ficando biruto, hein? Tô ficando biruto, hein? O que vocês pegaram de novo? O que vocês pegaram de novo? O Vx pegou fuzível A palavra era Table Ih, luz vermelha, hein? Mano, o Fall foda-se O Fall foda-se Já caiu por terra esse argumento Caiu por terra? Não caiu, não A gente vai... Caralho, mano Esse daqui tá parecendo aquele stake De quando os caras vão invadir o banco Tá ligado? Que eles estão sendo armados E o monstro tá perto Mandando assim Cara, slow motion Tá, vamo lá nos corpos, então? Caralho, pomão, hein? Caralho, irmão Esse pôr fiadão, hein? Tá foda, hein? Caralho, que colão é esse, hein? Caralho, tem uma garganta É isso aí, mano Gente, todo mundo bem? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Tô tranquilo Eu também Não tô bem, irmão O bicho me não acertou, irmão Cadê você, Paul? Cara, o bicho tava me macetando Eu sem cor ainda Eu embaixo de um duto Que precisa ser fechado Vamos encontrar onde o bicho veio Vamos Tô aqui, tô aqui Falei pra vocês Que andar na porra Da luz vermelha é da errada Tô subindo onde é que eu tô Você tá me ouvindo direito? É, só tá Vx, tá um pouco baixo Não tava assim Eu não sei se você mexeu alguma coisa É porque tá no máximo, tá? Não, não Tá no máximo Então, mas Mas antes Antes não tava assim Falta muito estourado Cara, o pessoal tá Me fala Dói Dói É, Paulo Você tem que aprender a configurar Essa giromba aí, mano Esse microfone aí Mas o que que tá acontecendo? Só tá aqui Agatha abriu pelos 200 bits Modday Eu só tenho isso Mas é de coração Obrigado Agatha Que isso Obrigadão Ah, o meu não dói não Abaixa o volume aí então, mano É, então Meu ouvido está tranquilo, mano Eu abaixei só o volume do ambiente Que era a geladeira Daí já pronto Melhorou Abaixa só a geladeira aí É Por que vocês estão me seguindo? A gente tem que achar os corpos, né Oco de apito Ó, tem um bagulho pra fechar aqui Vx, me segue Aqui é o arquivo do monstro aqui É aí? É onde? Aí, ó Aí, ó Nossa, mas que monstro é esse? É um cachorro-mulher? Um cachorro O cachorro-mulher foi vista Saindo de dutos no back room A fisonomia dele lembra um cachorro Com traços de homonóide Ih, o cachorro está rugindo Ah, ó Ele não gosta de barulho E tem que evitar contato visual Eu fiquei olhando pra ele Mó cota, velho Ah, eu nem vi Quem que é esse bicho cachorro? Eu nem vi esse bicho cachorro Entidade 8 É, então, é verdade Não tem foto de nenhuma testemunha Então foi feito base no que falar Não tá escrito, é É, não sei quem que é esse cachorro não, mano Mas, enfim É o Chupacunch, é? É fácil de consertar aqui, ó Quer ver? Aí, perto Aqui, perto Aqui é pra cá A esquerda aqui, ó Serta aqui, ó Serta aqui, ó Gente, vocês sabem chegar no corpo? Vocês sabem chegar no corpo? Eu acho que o corpo é por aqui, ó Tá O cu, o cu Não olha, não olha Não olha Não olha Não olha Não olha O Cap foi O Cap morreu Ele morreu O Cap morreu Será que esse é o cachorro Chupacu? Não, isso daí é outro Porque esse daí eu achei no primeiro Só que eu não li Eu fui muito burro, mano Mas ele vai voltar Se o Cap morreu pro monstro Do olho Ele vai voltar Ele só precisa achar a alma dele Não rouba os itens dele, não Não rouba os itens dele, não Oi, Vx, cheguei no corpo Cheguei nos corpos Oi Cadê? Deixa eu ver os nomes Deixa eu ver os nomes Calma aí, ó Orelha esquerda na Lena Não Lena, é aqui Orelha esquerda Aqui, ó Isso Quem que tá Allen Allen é a perna É que eu tô Pronto, é Agora falta o Salan Salen Alguma coisa assim Oi, gente Oi, Cap Deixa eu ver o nome Calma, esse daqui Deixa eu ver o nome Eu não consigo enxergar Deixa eu ver É isso aí Eu não lembro É isso aí Cipa é Cipa é É a mão direita Ah, não É aqui É Salas É aqui É Salas É Salas A mão direita É Salas É a mão direita Aí Quebrou um espelho Um espelho foi quebrado Quebrou um espelho Pô, tem uma Tem uma Eu não Eu chupacu Não olha Eu morri Não olha O Fall morreu 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 O Fall ficou Ficou gridado Vidrado Ah, foda-se Eu não sei falar Não pega os itens dele não Ó, tem outro pra fechar aqui Esgoto pra fechar no teto Vem fechar, vem fechar Esgoto pra fechar no teto É, tem aí Tem esse negócio pra fechar Boa, boa, boa Não pode olhar, mano É só olhar Eu falei 20 vezes, mano Que não pode olhar Como é que você morreu, Fall Como é que você morreu, então? Eu fiquei vidrado Eu falei que ele tava vidrado Olhando o bagulho Cadê o espelho que quebrou? Cadê o espelho que quebrou? Alguém viu? Alguém viu algum espelho Em algum lugar? Não vi, mas o barulho Era pra lá, na verdade Não era pra cá O barulho é pra cá O que eu ia ver Eu vou ir lá Vou achar De novo o bagulho De olhar Tá quebrou É, não sei Cadê esse espelho não, viu, mano? Isso é pra cá Tá lá, senhor Você viu? Eu vi? Eu não lembro, não Começo é o fim O fim é o começo Não é aqui, não O falso sabe onde é O falso sabe onde é Mas eu tenho dúvidas Que ele sabe sim, viu Tenho minhas dúvidas Isso aí é falso O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Gente, eu quase morri Mas eu estou vivo Tem um cachorro louco, não façam barulho Não olhem diretamente nos seus olhos Ai meu Deus, estou ficando louco Está acabando minha estamina, minha pílula Gente, tem alguém vivo Eu preciso de pílula Eu estou vivo, eu estou aqui na sala do cavalo Gente, eu achei a sala radioativa Eu achei um corpo, eu achei um corpo morto De um homem com... Não segue adiante Amigão Amigão, onde está? Lugar quebrado Porque o bicho estava atrás de mim Onde está? Gente, ninguém sabe É meio difícil localizar, né gente? Então assim, ninguém sabe, né? Eu achei o corpo do cara Eu achei a sala radioativa Aqui, ó Quem está aqui, 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 ó Não sei, não sei onde quebrou o espelho Não faço ideia de onde quebrou o espelho, vestidos A gente está procurando Está todo mundo procurando o espelho Ô Cap, você tem certeza Você tem certeza que está radioativo ali? Você entrou? Ah, a gente precisa de um extintor Que vai diminuir a radiação por 3 minutos, mano Ah, não cheguei ali E a gente precisa de um contador Geiger Geiger Geiger? Geiger? Eu não sei falar isso Geiger 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 É na sala da TV o espelho Não é, como se eu soubesse chegar na sala da TV Não é por aí, não? Não, aqui é a radiação Mantendo sempre um lado só para ir olhando Estou indo para o pé esquerdo aqui, mas... O bom desse jogo é que não tem como tomar backfix Eu não sei se vocês acharam Onde é, VX? Onde é, VX? Onde é, VX? Olha, tem um monte de lavanca aqui Olha, vai ficar lá perto do bicho, tá? Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! E aí, e aí? Olha aí! Nossa, eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu sou muito bom Cara, o bruxo atacou mais, ó Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu sou muito bom Graças a Deus, mano Mano, ainda tinha um rostinho ali Vocês viram? Eu não estou viando, por favor Não Não estou te ouvindo Gente, eu não morri Gente, eu não morri Eu estou vivo Eu estou assoviando Viu, suas cabeças? Não dá para ir aqui Esse bicho está entre... Aqui, todo mundo Achei, deixa eu ver Eu vou entaguear ele, tá? Fica aqui Gente, o bicho está parado na porta Ele sabe que a gente está aqui Cuidado, ele está ali, Cap Ele está ali E agora? Quero ver todo mundo assoviando, hein? Não dá, mano Não dá O bicho está aqui entre nós e você É, o bicho está entre a gente Se nascou, então, hein? E agora? A gente só está se acorrendo por ele Foda-se, vamos lá Bom, você vai na frente Porque você é segurança, né? Calma aí, deixa eu tirar meu gato Que ele vai desligar o pescoço Pronto, voltei Perdido em um corredor A gente está no corredor do Roger Segue aqui Segue aqui Segue, eu sei onde é Eu sei onde é Só tem que tomar cuidado com o bicho Pera Vem, vem Ele estava ali Ele estava ali Ele estava ali Vem devagar, não corre Guarda a estamina caso ele apareça X, estamos a caminho Pelo amor de Deus Era para guardar a estamina, ô, cacete Ah, era aí mesmo Era aí mesmo Era aí mesmo Era aí mesmo Cuidado que o cachorro saiu correndo daqui Eu acho, viu? Tempo duto, VX Tempo duto Tempo duto, VX Tempo duto, VX O cachorro sai do duto Tempo duto, VX O cachorro sai do duto Calma, cara Calma, cara Apaga todos aí Desliga tudo, foda-se Não é para desligar não É para acender Está tudo desligado Acende tudo aí Eu falei para vocês acenderem Ah, mas agora não está acendendo mais Eu acho que tem um limite Eu quebrei Ó, o cara está O olho O olho que tudo vê Não olha, não olha Eu vou morrer Eu vou morrer Meu Deus, ele está me olhando Ele está muito aqui Ele está muito aqui Gente, gente Eu descobri qual que é o ponto É o seguinte A gente tem que levantar Três alavanca ao mesmo tempo Mas só que tem que ser As corretas E quais são as corretas? Então, acho que a gente vai Aperte a desligar Ó, there are multiple lovers On the zone Mas only 3 Cadê? Olha aqui, olha aqui Está aceso dois Está aceso dois aqui Tenta apertar o outro A alavanca azul também É alavanca de cores diferentes Será que as especiais É azul? Pode ser Eu, eu Caralho, eu sou muito bom, velho Eu resolvi o enigma Resolvi o enigma, mano Ah, eu quero um também Peguei Olha lá o extintor Olha o extintor Pega tudo aí O geyser O Geiger Aqui, ó O Geiger está aqui Pega, pega, pega Oh, posso levar um antipílula? Oh, Pau Pega Boa Pega o... Pega o... O extintor aqui, tá? O extintor ali Eu consigo levar mais leitinho Agora eu estou com a roupa Agora eu estou com a roupa O seu irmão tem que botar aí É, o que está fazendo? Não gasta não, louco Só deixa três minutos o extintor, mano Ah, dá para todo mundo pegar Olha só, tem mais aqui, ó É, o extintor só deixa três minutos Livre de radiação Agora a gente vai ter que ir lá Ah, que bacana Autopou Não dá para tomar um leitinho E aí, vamos? Eu vi esses pecos aí Não, é só ele equipar É só ele equipar Tá Tá, vamos lá na sala radioativa agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vai na frente Cuidado com o cachorro, viu? Não, não vai com calma, pô Eu estou indo com calma, pô Fiquei esperando meia hora Depois, se tem que correr do bicho Quero ver, daí Ah, é sim Eu cheguei aqui e já estava tudo de pé As alavancas, mano Olha lá, tapa o duto Ai, quase vomitei Tapa o duto, tapa o duto O duto ali, ó O duto ali, ó Pô, pô Se fosse mudar alguma coisa A gente vai voltar aqui, não vai Alguém na escuta, alguém na escuta, câmbio Alô Eu vou te dar um beijo O cachorro tá andando O cachorro tá andando pelo corredor O cachorro tá andando com o cu pelo corredor Cuidado Eu tô vendo Peraí vocês Onde vocês estão? Ele se trancou no quartinho Que tem dois armários O cachorro tá patrulhando Ele tá patrulhando Ele é um ser pensante Para de cantar, seu cu O cachorro tá patrulhando O cachorro tá patrulhando Ele tá patrulhando Não vem por aqui, não Sai da porta, ô cu de apito do caralho Sai da porta, cu de apito Eu quero saber como é que você sabe Onde é a porta de radiação É aqui, gente É aqui, ó Seus cu de burra O olho, o olho, o olho, o olho Cuidado, cuidado Não olha pra ele Não olha pra ele Puta que merda Ela me chupou Ai, caralho Me chupou, eu tô maluco Meu Deus E onde é que é a radiação? Como é que o Faul chegou lá, cara? Eu não tomei dano até agora Com relação ao elevador O Faul, onde é que chega na radiação? Vai devagar Caralho Vai devagar O próximo tentar explicar É o seguinte Porque o cachorro ouve barulho Vai precisar Assim que você sair da sala dos espelhos É só andar em linha reta Até ver a portinha Você vai a portinha sempre E pega a primeira porta à direita E aí é só seguir o corredor retão Entendi E aquele lugar que você tava fugindo do monstro Que ficou você e o Capro Eu encontrei vocês lá e levei até o VX Ali Entendi Faul, não adiantou nada, tá? É Vocês querem que eu vá buscar vocês? Quero Mas se eu não sabe onde a gente tá Como é que vai... Eu não quero saber onde vocês estão, então Tem um negócio que a gente chama assovio Fica assoviando, Faul Fica assovio Faul, ouviu? Fica assoviando Continua Não para O monstro tá aqui, tá aqui de mim Acho que é pra cá, gente Aqui, ó Aqui é a parte do monstro Aqui, ele vem buscar a gente Aqui, ó Já sei onde é que é Aqui, ó Fica aqui Aí vai pegar uma... Ali, ó Boa, boa, boa Caralho, Zora, brear para os 15 Edu, brear para os 5 Iago, brear para os 100 Boa noite, Alinho Te amo Manda um beijo pro meu amigo João Vitor João Vitor, um beijo Atrás, brear para os 100 Botei a mão no bolso Achei um recado aqui pros modos Passa adiante, por favor Tá escrito aqui Amo vocês Assinado eu Agora precisa do extintor Para contador geyser Tem que ver onde tem radiação E tacar extintor, eu acho Cara Não capito nada Não capito nada Ah, se você captar aí Deu o extintor Caraca Vocês já pesquisaram Um lixo no YouTube? Nossa Não é possível Não é possível isso Ô, Tauri O Uribea Plus 9 Nasceu Qual o nome? Puta aqui Conserta Aqui, Li Aqui, Cap Aqui, radiação É, aqui tá radioativo mesmo Não diminuiu Não, não Mais um pouco Mais um pouco Aí, perfeito Mas pra que Que a gente fez isso? Sei lá Tá diminuindo a radiação Sei lá, porque a gente é bonzinho Aqui, radioativo Aqui na direita As muleta radioativa Tá diminuindo Boa, boa, boa Acabou, acabou, acabou Ah, puto Ah Não era Não, também não Não Também não Também não Também não Tem uma porta aqui radioativa Cadê a radioativa? Aqui Cadê a radioativa? Aqui tá radioativo também A lata de lixo Aqui tá radioativo também Aqui, aqui, aqui Ae, zerou, zerou Aqui tá radioativo Eu tô vendo o fim do meu braço Eu tô vendo o fim do meu braço Canguru, canguru Ah, a gente tá tirando a radioação pra porta de radioação Ah, essa bicicleta Ah, essa bicicleta Aqui o tubo Quanto, curte a flecha Ah, mano É radioativo isso? Ai, gente, tá ficando tudo errado Porra, velho Não, não É pra cá, eu acho, viu Pra cá Aqui Não, aqui já foi Aqui, o cavalinho radioativo O cavalinho Mano, a gente Ele só deixa desradioativo por 3 minutos Então a gente tem que ser rápido Aqui, o ursinho O ursinho radioativo O ursinho Acho que já foi, hein Eu acho que já foi Não, tem uma cadeira aqui, ó Talvez seja o último O fal morreu O fal morreu O fal morreu Abriu, abriu, abriu Abriu, abriu Vem, vem, vem E o fal, cadê ele? Oi, oi, oi Oi, oi, oi Tá aqui com nós Não dá não Ah, tá Cadê o fal? Tava aqui Olha ele ali Aqui, basta de monstro Ixi, caralho Uma criatura que Vaga Incessantemente Em algumas zonas da background Parece que tem consciência Até que está com fome No qual ele se torna agressivo Porque ele procura A pessoa mais perto Para comer sua carne É, distinguida de outras criaturas Porque ele gosta de Tirar a pele das vítimas E roubar suas peles Depois disso Recentemente foi descobrir Que ele pode sentir o cheiro de sangue Por longas distâncias Então se você estiver machucado É melhor você se curar Ah, vocês leram? Então não fica Então tem que se curar Porque esse bicho Ele rouba a tua pele Então é bom você se curar Porque ele sente cheiro de sangue, tá? Eu tenho um alicate Eu tenho um alicate Eu tenho um alicate Eu tenho, eu tenho Ah, é verdade O alicate Boa Yes Que bacana Vai primeiro aí Já que tem um bicho aí Eu vou, foda-se A gente está descendo O nível do background Eita Olha Olha Acabou, viu? A escada, Faw? Só para É, o Faw não Sabe como é que funciona Uma escada Olha, gente Olha, sangue Olha Tem que pisar aqui, ó Abrir a porta Olha Sai, Faw Sai de cima Para esmagar ele Ah, mano Segura 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 Segura, Faw Caralho Olha o bicho Faw Segura Faw Eu vou na tua casa, velho Eu vou quicar o Faw Eu vou quicar o Faw Eu vou quicar o Faw O vestido jogou O vestido é o cara Que tem que esperar ele Vai, Faw Corre, corre, Faw Corre, corre Gente, como é que está aí embaixo? Tem um monstro aqui Tem um monstro aqui Bom, eu não vou descer aí não Então, se fodeu, mano Tem um monstro comendo alguém É o Chupaku É o Chupaku que come pele É o Come Pele É o Come Pele Cuidado Chupaku Ele come pele Não, ele sente cheiro de sangue Não toma dano Não toma dano Ele sente cheiro de sangue Precisa de uma válvula aqui Precisa de uma válvula Precisa de uma válvula Exatamente Tem mais a minha Aqui a válvula aqui, seus cegos do caralho Peguei Ah, tu que é cego Vai ficar com a tabula Tem eu, hein Pronto Tapei o vazamento aqui, mano Tem mais válvula aí Aqui no chão tem Eles chegaram no nível 2? Sei lá que nível é esse, mano Tá escrito na página da Steam Que são 4 níveis, né? Que tem por enquanto Que nível que a gente tá? Nem sei, mano Ah, é aqui que a gente tem que abrir Tem que pegar o vazamento Tirar o vazamento Procura as válvulas aí Perto das pilastras, mano Deve ter mais Gente, a última válvula tá junto com o corpo Tá com medo Ai, calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Morre Gente, o bicho quase tá no meu chão, velho Cara, eu não sei de onde esse monstro surgiu Eu achei que era alguém deles Era um monstro Ai, Remi, desculpa Eu sei que eu achei que era um deles E era um monstro, mano Gente, pelo amor de Deus Eu perdi 4 anos de vida nisso Onde vocês estão? Ele tá na minha frente, gente Ele tá na minha frente Você fudeu Eu peguei a última válvula Ah, abriu mesmo? Abriu? Abriu, abriu mesmo Não, abriu não, abriu não Tá aqui o último vazamento Eu vou tirar, eu vou tirar o vazamento Calma Eu tô vendo o bicho, hein Tá do corpo do válvulo Eu não sei se eu vou faltar com alguma válvula Eu vou dar uma olhada Vê se abriu, vê se abriu, vê se abriu, eu fechei a válvula Abriu não Eu girei, eu girei Tem mais um aqui no canto Tem mais um vazamento aqui Precisa de mais uma válvula Tem mais um vazamento aqui no canto Quem tem uma válvula? Precisa de uma válvula Ninguém tem, pelo visto Cadê o Faw? O Faw morreu pra sempre? Tá aqui, tá aqui Tem um corpo no chão Tem um corpo no chão Achei a válvula Vem aqui, é aqui no canto É aqui no canto É aqui no canto Aqui onde eu tô É aqui no canto onde é que eu tô É aqui no canto onde é que eu tô Tô chegando, tô chegando Se o bicho vier, atrai eles E cadê o Cap? Cadê o Cap? Cadê o Cap? O Cap morreu pra sempre, impressão minha Porque ele não renasceu até agora Então, acho que era 10 vezes que você pode morrer, não? Mas não é possível que ele morreu mais Ah, a sombra dele tá pra ir Ele tá procurando a porta Na verdade, o Faw morreu pra todo mundo Na verdade, é 10 vezes pra todo mundo, tá? Pega nóis, caralho Pô, não morri nem uma vez, hein, chat Ah não, morri sim O cara só vazaram Ô, seus filhos é de uma puta do caralho Vocês só vazaram, né, seus porra E o Faw morreu de novo Esse cara é tão ruim Que eu nunca vi alguém na minha vida tão ruim, velho Mano, Faw, como que você... Faw, como que você morre tanto, Faw? Fala pra mim, mano Mano, olha esse corredor Não dá água pra passar pelo VX e o bicho... Alan, você tá vivo? Alan, você tá vivo? Alan? 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 Não por muito tempo Não por muito tempo! VX, eu fui! Eu fui! Eu fui! Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri, eu morri Ô, Faw Nossa, olha onde eu vou dar spawn! Spawn no meu... Não, eu dou spawn onde eu morri, né, no caso Eu acho É, dois... Ah lá, sete de dez Não, a vida não é compartilhada não, mano Tô aqui, tô aqui dentro Ah, boa! Boa, Faw Jogou agora, hein Boa, boa Seguiu aí? Seguiu aí? O que é esse negócio aqui? Ah, dá um boost de energia O VX, onde você tá, mano? Eu tô no elevador, cara Você tá morrendo, você tá me ouvindo? Yes, yes, yes Cadê o Cap? E o Cap? O Cap morreu, velho Mas como que ele morreu pra sempre? Olha pra fora? Eu não tenho que morrer no braço dentro, mano Caralho, a gente tá dentro de um... Mano, se nem o... Ele não achou a porta? Mano, ele não achou a porta, eu acho Mano, não, não é possível Não, 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 não É impossível Será que a porta dele bugou e a porta dele tá, tipo, lá em cima? Falou que o Cap bugou, agora eu não tenho certeza, mano Vem, fala pro elevador logo Ele tá procurando até agora, falaram Quê? Ô, gente, eu tô numa biblioteca sombria aqui, velho Ô, VX, você não era o cara que esperava, mano? Qual que é a senha? Qual que é a senha da porta? 2613 Agora quer reclamar de mim, né? Não, é que você reclama de tudo, eu acho que eu posso reclamar também 2613 Como é que você sabe, Fal? Como é que você sabe? Ah, tá escrito ali, mano Você é inteligente, Fal, namorado, mano Ó, gente, o Cap morreu oficial, viu? O Cap morreu oficial, câmbio Ah, mano Ah, como que ele não achou a porta? Bugou, será? Mano, a minha porta tava totalmente aí pro meu lado Não, a minha tava longe, a minha tava longe A gente voltou tudo A gente voltou tudo Car, o que aconteceu? Tinha um bicho ali Bugou a minha porta, não apareceu a minha porta Mas não apareceu mesmo? Ou ela tava longe? O coração tava bugado Eu não, andei em tudo E agora? Como é que você fica aí? Eu morto Mas você não vê? Eu não tenho um check point Não sei, pra mim não tem nada aqui Não, só dá pra continuar, mano Eu não consigo ver vocês, eu tô preso no estacionamento O jogo não tem salve, mano? Eu tô preso no estacionamento, eu não consigo nem ir Eu acho que uma das premissas desse jogo é não ter salve Pô, mas pô, não é rápido passar? Não é todo mundo que tem três horas pra ficar jogando direto, né? É, pois é, e agora, mano? Ainda foi por causa de um bug ainda, né? É foda, né? A gente tem porque a gente é meio competente, né? Mas... E agora? Não sei Tá no fim isso ou não? O pior é que eu não consigo expectar vocês Porque se vocês pegarem o elevador eu não consigo ir Entendeu? Eu tô preso no estacionamento pra sempre Ah, então, a gente voltou por essa porta aqui, né? Essa porta aqui é... Olha, tem uma biblioteca muito louca O vestido saiu? Por que o vestido saiu? O vestido saiu? É, não sei O vestido saiu Eu não consegui ir, não Gente, tchau pra vocês, viu? Por que vestido? Por que? Não, joga aí Qualquer coisa você chama o Dina, hein? Tá? Já volto Ué? Agora eu consegui apertar esse botão Tô dando uma senha É, eu não consegui ir, não, viu? Mesmo apertando os botões aqui no elevador Eu tô preso, alguém Bom, acho que fomos de comes e bebes, então, né? Eu tô preso Chate, você não pode xingar o vestido, né? Ai, meu Deus, mano E agora? Acabou o time nessa porra? Se desse pra eu ver vocês aí O jogo salva? Eu ficava olhando aqui, mãe Não, Chate, ele saiu também Eu não vou continuar, né, mano? O cap bugou, o vestido saiu Isso, eu consigo É uma senha, mano Não dá pra você Né? Qual que é a senha do elevador? É, tá num papelzinho Escrito dentro do elevador Eu não lembro Dois, alguma coisa, velho Mas acho que eu nem consigo botar a senha Só consigo apertar o botão ali Ah, mano G-Market, vai para os 23 Juliano, vai para os E6 A puta que pariu, né? Ó, Cap, você tentou o 2163? Chate tava xingando Chate, não sei se vocês fazem isso, mano Todo mundo que tá xingando o vestido na live dele Vai tomar ban aqui também, viu? Como é que é, Fala? 2163? Era um código que nós... Cara, toda noitada a mesma coisa, mano Não foi, não Não tá indo, não Né? Cara, toda noitada a mesma coisa, velho É bizarro isso, mano Ah, morreu 2163 Tem, tem, tem É, eu não consigo Sei lá Eu não consigo, mano Eu não consigo, mano Ai, mano Vê quem foi da ban Não, a gente sempre dá ban, mano Né? Porque xingaram ele Sempre xingam o vestido, mano Não sei o motivo, velho É porque o vestido, ele fica assim Sabe como é que é quando você Mostra que você se ofende com alguma coisa As pessoas continuam fazendo isso? É a internet, né? Então, o pessoal fica xingando ele, talvez, mano E daí, o pessoal vê que ele se ofende E daí eles sempre voltam lá, a criançada, pra xingar ele, sabe? Tipo, é bizarro isso, sabe? Tipo, porque se ele não se ofendesse, eu acho que Talvez xingassem, mas não ia ser tanto Né? E daí o pessoal sempre vai encher o saco dele, velho A gente xinga entre nós aqui, tá ligado? A gente sempre se xinga Eu xingo o Cap, eu xingo o VX, eu xingo o Dino Eu xingo o Fal, né? E a gente se xinga Só que o pessoal, eles acham que Por que a gente tá se xingando entre nós Eles tem também o... Não o direito, né? Mas... E daí eles vão lá xingar no chat dos outros, tá ligado? E tipo, o VX, ele é o que mais se afeta por isso, tá ligado? Isso é foda, né? Aí estraga a nossa noitada também por isso, né? E tipo, toda noitada é a mesma coisa, cara Toda noitada, o VX Alguém vai xingar o VX Noitada passada acho que aconteceu isso, eu não lembro Eu tenho quase certeza que aconteceu E daí é sempre assim, né, mano? E daí... É isso basicamente, né, chat? Daí toda noitada acontece a mesma coisa, né, mano? E daí... É isso, né? Não tem o que falar É a gente babaca que vai xingar lá A gente se xinga aqui, né? Óbvio A gente... Pô, a gente tá junto sempre, né, mano? Nós quatro, né? Basicamente Ele não devia ligar pra isso? Ah! Mas daí é de cada um, né, cara? Muita coisa que te ofende Talvez não ofenda outra pessoa, né, mano? Assim Não tem muito o que falar, né? Vai de pessoa pra pessoa, né, velho? Então não é muito fácil falar pra ignorar Mas não é todo mundo que consegue ignorar Tá ligado? Então Né? Então era mais fácil as pessoas não fazerem isso Tá ligado? Mas... Mas é foda, né? Daí não sei muito mais o que falar, velho Vinícius B.A. pelos dois anos Ele falou em live que ele se sentiu excluído Gente, mas todo jogo é assim, cara Todo jogo é monstro correndo atrás da gente É um correndo pra um lado, um correndo pro outro Esse jogo não tem muito o que fazer, né, velho? Não inventa merda? Esse jogo é assim, né, cara? Era cada um num canto Cada um fazendo um negócio Ah, o que você fez, né? O Fáu xingou o Vx? Ó, o Fáu não xingou o Vx, gente Ó, o Fáu xingar alguém Eduard, B.A. pelo 7 Né? Ó, não xingou o Vx, ó Ó, não xingou ninguém Né? Fugou, mano Voltei, que vocês tão falando Vocês querem sair? Vocês querem sair? O Cap bugou É, então Eu consegui agora usar o elevador Mas ainda assim eu tô... Eu não consigo mais voltar Eu não consegui achar a porta Porque não existe a porta Nessa merda E agora? Ah, então Será que salva? Porque, putz Vamos ver, ué Porque, putz, tem que rejogar tudo Eu não vou mentir que dá uma... Putz, dá uma pregas, né? Vocês saíram? Meu jogo que não achou Deixa eu ver Meu jogo que não achou Vamos ver Nossa, não salva Não salva, não salva Não salva É Ah, não Não, não, não Calma lá, calma lá Dá pra começar Agora liberou um novo nível Pra gente começar E aí? E aí, Vx? Pera, a gente começa depois? É, dá pra gente começar do Office Ah, menos mal, então Mas o que que é o Office? Ué, eu acho que é onde a gente tava Eu acho que é onde a gente tava Onde a gente tava Aí sim É, eu não sei Deixa eu... Eu vou criar um aqui só pra ver Calma aí Da onde que é Só pra... Ah, vou criar qualquer coisa Foda-se Putz, eu preciso de três jogadores Deixa eu criar um single player, então Ah, Office Vamos ver É É, da onde a gente tava Então a gente... É do elevador É... Não, salvou sim Salvou sim Salvou sim Dá pra gente continuar outro dia Se quiser, mano